Subiu a serra, me deixou no bobeirão Arrubou meu coração, depois desapareceu Fiquei na mesa, nas areias do destino Me tratou como um suíço, o tio do barco que me deu Acabou a luz aqui por um momento Subiu a serra, me deixou no bobeirão Arrubou meu coração, depois desapareceu Fiquei na mesa, nas areias do destino Me tratou como um suíço, o tio do barco que me deu Subiu a serra, me deixou no bobeirão